Oh, a novinha safadinha na Suécia se revela Safadinha do mar, na Suécia não fresta A dança de pizza pra dar a xereta Com fralda da TK Eu vou tomar, luta, cantar, dançar, curtir, ficar de amor Da WL, manda pra ela, xereta Mas quando chega eu não parar Me sento bem, até vou falar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo o salinho inteiro Se vai ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala, se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbar, esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar, balatum, balatum, bala ou bata Čvelia e cavalo Se tu quer prazer Se quer prazer pode chamar o tubarão Quem te pega, te desconcerta, te deixando com tesão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga pro portão Então vai no chão, vai no chão Senta aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração Ela joga, bota, joga pro portão Então vai no chão, vai no chão Senta aqui pro tubarão Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Votor quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Let's explore your talent Hey boy, I really wanna see if you can go down, down Whatever you like me Hey boy, I really wanna be with you But it's just my type Oh na 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 sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Ela vai na sequência da potação Com o rabo pro alto tomando pressão Vem na sequência da potação Com o rabo pro alto Aventura A clock tá camuflada Um pouco perto da virilha E abaixo da cintura Porra Cara de bandido safado E vodinho de canalha Tatuagem no pescoço Dos irmão metralha É desse jeito que ela gosta Putaria e aventura Sobe na minha garupa Sabe que é só loucura Fudar na viatura De clock na cintura O bote não tem placa Se não vê melhor na escura Fudar na viatura De clock na cintura Me leve pra dançar Me chame pra namorar Tacode o meu corpo falim Me leve pra dançar Me chame pra namorar Tacode o meu corpo falim Me leve pra dançar Me chame pra namorar Tacode o meu corpo falim Me leve pra dançar Me chame pra namorar Vai LP, manda pra elas Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque eu gosto O meu rap, 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 lepo Já tão gostei do meu rap, 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 lepo Em minha mente, mas há algo diferente Empina a bunda, vou penetrar 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 Carra de bandido safado, bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço, dozeiro na metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garota, sabe que é só loucura Jogar na veiatura, de bloco e na cintura Jogar na veiatura, de bloco e na cintura Jogar na veiatura, de bloco e na cintura Pufa, 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 pufa Pufa, 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 pufa E aí, novinho, eu sou mais uma, né, putão? Pufa, 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 pufa Essa é só catuca, tão catuca, tão catuca É só, é só catuca I'ma want it, you scream in my name and say, daddy, I'm coming I'm coming to up a mind in your stomach So baby, let's go on it I wanna feel your body on top of my heart Let's do it Right now, ain't gonna waste no time, baby Maluca, cabelo e o ar Sou bem apaixonante, quase que eu caí no ar No primeiro encontro, ela sai no cinto Falamos na tecla, não vai lá Pufa, 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 pufa Coraco aberta que deu certo Sacama, eu chego Pufa, 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 pufa Pufa, 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 pufa